E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Vamos fazer as coletas diárias. Essa animação é bem da hora. Ah, o que mais? Ah, o último vídeo eu mostrei, né? Eu torrei toda a minha prata para upar as minhas heroínas no level máximo, né? Então a Fanny aqui está no level máximo, a Life também. Aí eu preciso pegar alguns negócios para upar as armas dela, né? Então eu vou aqui, eu vou pegar essas bostinhas aqui. Então vamos ver se eu consigo upar a arma da Fanny. Operative Fanny. Eu quero melhorar a arma da Fanny. Weapon. Ah cara, estou sem prata para upar. É meu, chegou uma hora que não tem prata para upar nada. Aí é fogo. Aí é quatro mil de prata. Aí o que que eu devo fazer? Eu vou upar um level. De qualquer personagem. Vamos upar ela, vai. Eu vou upar uma arma da Fanny. Ue. Bom. Mas tem alguma outra arma boa. Ah, vai ficar isso aqui Ah, que cocô Belezinha Desc Ah, que bosta Tem que consumir 180 de presença Ah, tem que upar o personal file Então, vou aqui, personal file Opa, fanny Belezinha Vou pegar mais task Aêêêê, level 72 Que beleza, que beleza O que mais? Vamos pra base Será que zerou aqui o quebra-cabeça? Não Tem peça do quebra-cabeça? Não Ou a Life quer falar comigo Quanto tempo Faz muito tempo que a Life não fala comigo E aí, Life Tudo bem? Ah Good evening E aí Tchau. Ok, ok. Estão projetando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Nunca notei isso aqui. Ainda. Ahn, a Life. Oh, que legal. Ahn, o que mais? Eu acho que eu já peguei tudo o que eu tinha que fazer. Eu vou ver se eu consigo... Vou na casa de massagem. Olá, Fanny. Hoje eu vou dar uma massagem. Ahn, pô, pra level 12 eu não tenho... Eu queria ver o que é esse... Ó, chat bubble, chat bubble. Eu vou conseguir um chat bubble. Isso aqui é interessante. Ahn, esse eu ganhei. Ahn, depois não tem outras coisas assim. Só tem prata. Então, cara... Não compensa você ficar fazendo massagem toda hora. Interessante no começo, mas... Depois que você conseguir o level hard... Whatever. Tá, o que que eu vou fazer? Vamos ver se tem o gigalink resetou. Não, não resetou. Personal file eu já fiz. Dispatch. Tem alguma coisa nova aqui? Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. Operational main story. Acho que eu vou fazer main story. Operational main story. Operational main story. Liste emhhh... O que é essa bolacha... O que é que? Tem que ir para onde, cara? Fazer o que, cara? Não estou entendendo. Get to the high ground, ok. Ok. Vamos lá. 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 Keep it tight Reloading Oh, fudeo, fudeo Not enough to change anything Excellent Nothing to be afraid of So, fudeo, 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 fudeo Oh? Oh, fudeo, 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 fudeo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, não tenho ninguém Então vou colocar life Ah, fame Ah, fame Preciso dô uma opada na arma da Pena Não se preocupe, não se preocupe. Ela estava com o seu conhecimento. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Primeiro, a situação de todo. Não se preocupe. Não se preocupe. Ir para onde, cara? Não se preocupe. Porta parte de volta para a caixa de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Objetivo completo, tudo em acordo com o plano. Não tem nada que parar de rodar. Qual é o caminho? Não tem nada que parar de rodar. Não tem nada a se preocupar Tudo bem, tudo bem Isso deveria ser rápido Não é nada, não é um problema Obrigado Ae Excelente A espalda te repela Caralho, mano Que especial Do Cassild Estou começando a ficar apaixonado Pela Xinching Ela vai ser a próxima Que vai ter um quartinho só pra ela Tudo está em motion Há balanço Estou começando a gostar da Xinching Semana Estou começando a acurá Estou começando a aparecer Mas o do Cassiro Dizendo Estou encerrperformando Certo Uma questão É um minuto Ora Não tem um medo Duas O que é isso? Ainda não descobri como usa o Especial Médio dela. Ainda não descobriu o Especial Médio dela. Ainda não descobri. Ainda não descobriu o Especial Médio. Reloadando. Não tem o suficiente para mudar de nada. Não tem nada de se sentir medo. Beleza. Excelente. Obrigado. Um, dois, três... ... e... Tansy! Tansy! So... Esse é o nome é SP20... Alex, vamos lá. Estava desastati. Marcar Series. e... Ele é o carro que está fazendo. Antes de gentileçarate... 킨... Não poderückasteis... Tão medo. Ai Echor O fogo é especial! Não é suficiente para mudar tudo. Skit. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Yeah. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A perspectiva completa, tudo de acordo com o plano. Tenha-se firme. Oh bosta! Vai tomar um especial. Ai que f*** que f***. Excelente. Ah, tinha que recarregar bem na... Pic... Picpatch. Não é suficiente para mudar qualquer coisa. Oh... Isso não é o momento para a alegria. Isso não é o final. Final boss? Acho que final boss. É... 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 Que rolê? Que rolê? Isso deveria ser rápido. Reloadando. Vou carregar agora, bosta! Burulho! Burulho! O que você está esperando? A maravilhosa sound. Teste meu blade. Tchau. 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 A luvly sound. Ah, não, posso não. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. é só live para salvar em caraco mano e três essências está de brincadeira o O que é isso? Eu sou uma magia. Três horas de pôr, ok? Ai, o que? Três horas de pôr, ok? 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 Então abrimos o capítulo 12, partiu e depois parte 2. Ó, já tô finalizando o Rumble of Illusion, eu já finalizei essa bosta. Unlock After Cleaning. Reino da Ilusão, eu já terminei se eu não me engano. Eu terminei antes, mas por que eles bloquearam de novo? Não tô entendendo. Whatever, já finalizei aqui. Aí depois que eu finalizei isso aqui, depois eu vou tentar fazer o Hard, né? Mas... Pra isso vai ser outros 500, vai, vai demorar. Ganha alguma coisa nesse meio tempo? Não, não ganhei nada. Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar. Não ganha nada. enmal Neural! Vamos ver se tem alguma coisa no app. Ah já tenho, não tem novidade. Já tenho ela, já tenho ela também. Então o bom que o jogo ele não regulou né. Eu consegui as duas heroínas no level 80. Então beleza. Isso aqui eu não tenho. É a corrente de Andromeda. É gente, deixa eu dar uma finalizada na gameplay. E não tem mais o que fazer. Amanhã talvez eu consiga fazer isso aqui. O dispatch. Eu preciso dar uma apada nos personagens. Beleza. Eu preciso dormir. Valeu. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.